E aí galera, tudo bem com vocês? Nos vídeos anteriores eu mostrei como unir a sua linha de nylon, ou seja, o seu líder, a linha multifilamento. E foi um vídeo sem áudio, apenas mostrando como se faz. Hoje eu vou ensinar também, vou mostrar novamente, mas explicando detalhe por detalhe, passo a passo. Então você vai pegar a sua linha de nylon, vai fazer esse looping aqui. Existem várias maneiras de fazer o nó para unir a sua linha. Então você vai fazer o looping, fez o looping. Vocês vão segurar aqui, vou pegar a sua linha multifilamento, e vão enfiar nesse looping, de baixo para cima. Aí vocês vão puxar essa linha multifilamento, de uns 20, 25 centímetros, para vocês poderem trabalhar. Então, agora vocês vão pegar com a outra mão, nessa união, e vão enrolar a linha multifilamento em volta da sua linha de nylon. Lembrando que, se a sua linha for uma espessura fina, essas voltas tem que ser de 10 a 13, ou até 15 voltas. Como essa aqui é uma linha de nylon, 0,40, e o multifilamento é 0,35, eu apenas passo de 8 a 10 passadas. Ok? Feito isso, vocês vão retornar por cima dessa trança que se formou. Até chegar no final. Depois disso, vocês vão retornar novamente por dentro do laço. Então, no início foi de baixo para cima, agora que retornou, ela vai ficar de cima para baixo, ela vai enfiar de cima para baixo. Enfiou. Agora vocês vão passar, agora, entre o laço que se formou, por cima do nylon e por cima do multifilamento. Passou uma, duas, três. Certo? Feito isso, vocês vão segurar as duas pontas da multifilamento. E a sua linha de nylon. E vão puxar. Observe que elas vão se unindo devagarinho, até encostar. Quando encostou, vocês vão pegar a linha principal do multifilamento com a linha principal de nylon, deixando as duas pontas livres. Que é para vocês poderem dar mais um aperto finalizando o nó. Pode ver que elas se unem ainda mais. Feito isso, já está pronto a sua união do seu líder, a sua linha multifilamento. Agora, é só cortar as sobras, tanto a de multifilamento como a de nylon. A de nylon vocês podem cortar bem rente, não tem perigo de escapar. Porque a linha multifilamento, ela trançou por cima dela, travando. E está pronto a sua união. Essa sobra aqui, essa pontinha do multifilamento, não tem necessidade de queimar. Esse aqui não vai atrapalhar nos passadores da sua vara de molinete e de carretilha. Porque é uma linha maleável, mais mole do que a de nylon. Então, essa ponta aqui, ela não interfere em nada. Tem pessoas que gostam de queimar. Eu não vejo necessidade de queimar. E está pronto a união da sua linha. Caso vocês queiram queimar, com cuidado, vocês deixem a pontinha aqui e dobrem as outras partes da linha. Vem com isqueiro. O ideal é aquele isqueiro em forma de maçarico, que a chama é mais reta e não fica oscilando, se vocês estiverem no ar livre, com o vento. Então, como eu estou aqui no ambiente fechado, não tem problema. Vocês queimam a ponta e esteticamente fica mais bonito. Certo? E está feita a sua união do seu líder com o seu multifilamento. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Se vocês não entenderam, voltem o vídeo. Não é difícil de fazer. É questão de treinamento. Vocês têm que fazer erro, corta a linha, faz de novo e vai treinando. Vai chegar uma hora que vocês vão fazer naturalmente. Ok? É isso aí, pessoal. Um grande abraço. Fiquem todos com Deus. E até a próxima.